Hoje a nossa equipe vai conversar com a Valquíria Maria Miranda, uma das primeiras pessoas a se recuperar do novo coronavírus. Ela estava há cerca de 40 dias em São Luís e aceitou conversar com a gente com exclusividade para contar os relatos de tudo isso que ela passou na capital. Como vocês observam, ela está com o rosto um pouco inchado, pois ela também passa por um tratamento de câncer. E mesmo com esse tratamento, ela é uma vitoriosa e conseguiu se recuperar do novo coronavírus. Vamos conversar com ela agora? Valquíria, quais os primeiros sintomas que você sentiu dessa doença? Como todos sabem, eu já estava hospitalizada há uns três meses, fazendo tratamento de CA no Hospital Geral. Aí eu fiz uma cirurgia da cabeça, a primeira cirurgia, com dois dias depois eu apresentei o primeiro sintoma, que foi uma tosse. Tocino muito e dor nos peitos. Aí foi batida uma tomografia e deu uma alteração generalizada, constatando pneumonia. Aí foi pedida a tomografia e aí, após o resultado, ele pediu o exame do Covid. Como é que foi que você reagiu a saber que você estava com o Covid-19 e que já estava enfrentando aí esse câncer, esse tratamento de câncer? Eu fiquei com medo. Medo que eu nunca esperava pegar ali no hospital, no lugar onde a gente devia estar mais protegida, mais prevenida. porque lá o sistema, quando você faz o teste, já tem que ficar isolado, já tem que sair do seu leito, tem que ir para o isolamento. Aí imagina eu lá no meu leito com o meu marido, que ele estava cuidando de mim, e ir para o isolamento, ficar lá isolada e com suspeita de uma doença tão terrível. Foi muito horrível. Não gostei da experiência. É horrível. Bom, queria lembrar para vocês também que a Valkyrie está em isolamento domiciliar. Desde que ela veio de São Luís, ela tem que passar 14 dias em casa. Ela está juntamente com o seu esposo, que também está em isolamento, está seguindo rigidamente as regras que foram impostas aí pelas autoridades de saúde. É por esse motivo mesmo que a gente está conversando com ela através da internet. Queria saber até da Valkyrie, que passou por tudo isso, e que a gente vê também algumas pessoas brincando com essa situação. Valkyrie, qual o conselho que você daria para as pessoas que ainda não acreditam nessa doença e no Covid-19? Gente, se cuidem, se cuidem, se cuidem, se cuidem, previnam-se, usem a máscara, lavem as mãos, não é brincadeira. Eu peguei lá dentro do hospital, onde era para eu me sentir mais segura. Imagine na rua, porque tem os que têm os sintomas e os assintomáticos. Eu, pelo menos, senti todos os sintomas. De falta de ar, dor nos peitos, a tosse com secreção, febre alta demais, dor no corpo, falta de paladar, o cheiro também, sem sentir, é horrível. É horrível, gente, não é doença de gente. Então, previnam-se, previnam-se. Hoje eu estou bem, graças a Deus, já fui dada como recuperada, como todos sabem. Dizem que eu fui o primeiro caso, já estou recuperada. Ainda totalmente não, por conta da cirurgia. E a viagem que foi longa, aí machucou minha cirurgia, mas eu estou, do vírus, eu já me sinto recuperada, graças a Deus, viu? Então, o conselho que eu dou é se cuidem, se cuidem, se cuidem, porque não é brincadeira. Bom, toda a nossa equipe queria agradecer a Valkyria por, mesmo estando diante dessa situação e passando por um tratamento, atender a equipe aqui da TV Cidade de Presidente Dutra. A gente torce muito para que você agora se recupere do câncer que você está enfrentando. E a gente deseja tudo de bom para você, porque você, sim, é uma vitoriosa. A gente faz questão de ressaltar a importância da gente estar mostrando para toda a sociedade de Presidente Dutra a preocupação que a gente tem em relação a essa doença, que todos devem ser. Em nome de toda a equipe da TV Cidade de Valkyria e também do seu esposo, obrigado por conceder essa entrevista aqui para a gente.